Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Hearthstone Heroes of Warcraft, hoje vamos voltando a Kobolds e a Catacumbas. Vamos continuando aqui, temos esses três poderes passivos. Lacaios inimigos custa 1 a mais, seu poder heroico é morado e custa 1. Seus lacaios tem festival ferronênico, beleza? Então vamos com o modal de Justicard. Ok, temos aqui a Espirante de Dalaran. Cards que você escolhe, entra no seu deck de Másborra. Selecione o Light e o Seu Deatório. Aham, desfilha, sombra. Pane de Frio, Tormenta. Ok, eu tenho que pegar isso aqui. Cadê a Másborra? Tem oito monstros. Agora vamos contra... Mas Másborra tem oito monstros. Um pra cada dedo. Um pra cada dedo? Ah, então vamos contra o Feitor Morgargo. Descomodante, drogue, sabe motivar seus subordinados. Alguém viu o poder heroico, né? Acha que é investida ou ele dá um mais um? Temos isso aqui, Andrew. Vai demorar pra caramba, porque está travante o jogo. Acho que talvez seja internet, talvez seja o computador mesmo, que está bastante variado. Tá lento demais. Ok. É, tá lento demais. Tá quase parando. Não sei se eu consigo fazer um gameplay assim. Ah, talvez eu tenha... Deu dar e... É, o baú é muito grande. É quase um baú sem fundo. Por isso que demorou pra fazer isso aqui, ó. Chayna contra Chayna contra Mugard. Chayna contra Mugard. Foi você que pegou. Hora da Tua! Foi você que pediu. Hora da Tua! Olha, também tem um poder heroico ali, ó. Ele vale só um. Interessante. Deixa eu ver o que ele faz mesmo. Ah, não. Não, não, não. Tem um heroico ali, ó. Só. Quando você fica mais forte, monstro tudo fica forte. Quando você fica mais forte, monstro tudo fica forte. Não, 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 cara. Relasticidade pecuniária é um fator crucial no mercado misto adotado pelo Império Cobalt. Ok. A gente sabe, tá. Eu acho que ele veio só dar... Que nada, olha só. Toma essa. Essa é a sua cara. Não, 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 não. Armadura. Na medida certa. Armadura. Na medida certa. 1, 2, 3... Eita, travante, eita, eita, jogou um... ... ... É isso! Vamos! Passa! Ele vai... Vai ter matado! Vai ter cuidado! Deve ter karras também, né? E aí conhecimento 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 vamos lá o 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